Eu fico puto com atitude De umas mina Quer vir pagar de Santi Isso me deixa boladão No decorrer da semana É toda estudiosa Chega a ser exemplo da escola Várias querem se espelhar Se espelhar não No doze do Singa ela senta E lá na Marconi ela senta Lá na dezessete ela senta Tomou uma dose de uísque Num copão de setecentas vai No doze do Singa ela senta E lá na Marconi ela senta Lá na dezessete ela senta Tomou uma dose de uísque Num copão de setecentas Eu fico puto com atitude de umas mina Quer vir pagar de Santi Isso me deixa boladão No decorrer da semana É toda estudiosa Chega a ser exemplo da escola Várias querem se espelhar Se espelhar não No doze do Singa ela senta E lá na Marconi ela senta Lá na dezessete ela senta Tomou uma dose de uísque Num copão de setecentas vai No doze do Singa ela senta E lá na Marconi ela senta Lá na dezessete ela senta Tomou uma dose de uísque Num copão de setecentas Num copão de setecentas E aí